Música Galera Vou entrar aqui dentro desse mato Vou mostrar para vocês Aqui Só Aqui é a vara de bambu De pescar Olha para vocês Aí Galera Estou trabalhando ali agora Já está chegando a hora do almoço Estou passando aqui Mostrar para vocês Aqui Essas varas Aqui Essas varas Entre esse carro Vou descer até no fundo Aqui para mostrar para vocês Aqui Dá um pouco de arrepio Vou fazer testando Mostrar para vocês Aqui Olha Está vendo aí Tudo rarinha Marinha de bambu Olha para vocês Até um Tio Aqui Vai para vocês Verem aí Aqui galera Para quem mexe Não gosta É um canal Tirem essas varinhas Aqui Vai para vocês Verem aí Descimar aqui No fundo Para mostrar para vocês Aqui Vai lá Para vocês Verem lá Vai lá Tem uma bambuzal Galera Quem assistiu Esse vídeo Deixa nos comentários Alguém vai falar Para que é isso Aqui Tem um pelador Aqui E tem esse aqui Espalha de São Jorge Quem assistiu Esse vídeo Deixa nos comentários Para que é isso Aqui Eu sei Só que não vou falar Eu quero que vocês Fale no comentário Agora eu vou Olha a outra Aqui Aqui Para vocês Verem aqui Outro pelador Não nasceu Um pé de bambu Vou mostrar para vocês Aqui Aí Deixa nos comentários Eu te dou a resposta Certa para vocês Se você falou certo Para que é esse pelador Aqui No meio Dessa roça De bambu Alguém já sabe Alguém já sabe Só tem Só tem Bambuzinho Aqui Ó Tudo Bambuzinho Ó Ó Ó Para vocês Verem aqui Ó Tá vendo aí Ó Olha lá Ó Agora galera Vou mostrar para vocês Outro pelador Que tem aqui Embaixo Aqui Mostrar para vocês Outro aqui Deixa nos comentários Vou mostrar aí Não falo se as respostas Deu certo Ou não Tem um pneu Aqui Ó Para vocês Verem Ó Olha Tudo Vara de De pescar Bambuzinho Chama Isso aqui Ó Ó Ó O pelador Aqui Deixa nos comentários Aqui Para que esse pelador Que tem aqui Ó Mostra aí Ó É o que eu tenho Para mostrar para vocês Isso aqui Mostrar para vocês Mais uma vez Aqui Ó Aí Ó Aí Tem a tampa Vamos ir perto Vou dar uma dica Para vocês Ó Tem um copinho Ali Tem esta cesta Aqui Ó Deixa nos comentários Falou Até o próximo vídeo Galera Fica com Deus Abraço para todos